Oi gente, boa noite, estou aqui hoje no Shopping de Madeira Caju, que é o estacionamento, uma das entradas, essa entrada aqui se não me engano é a A, e eu vou mostrar aqui pra vocês, o Shopping fica aqui em Aracaju, Sergipe. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do Shopping, para quem não conhece, conhecer, e aqui eu estou entrando agora. Aqui logo na entrada tem o Camarão Camarada, que é a opção do restaurante, e tem um ferreiro, também é muito bom, todas as comidas são deliciosas, tem ótica que você vai encontrar de tudo. Uma Viva aqui, aí aqui no primeiro piso, tem muitas opções de lojas, e tem a segunda parte também, que é o segundo piso, que vocês também podem estar visitando, conhecendo o Shopping, né? Aqui tem claro, ó, CVC, uma calunga, um chão aqui, ó, esse Criamigos com a oficina de ursos. Tem o Rei do Mate, tem o Rei do Mate, tem o Praça das Sobrancelhas também, tem a Arquia Azulejo. Aqui também nessa parte tem a Marisa, tem essa outra cafeteria, ó, do Expresso. Aqui você encontra a Lupa também, picadilha, usa Flex, Polishop. Nesse primeiro piso também você consegue encontrar de Barbosa, Boticário, Cacau Show, Cia Marítima aqui, ó, B2A, São Biquínis, Moda Praia. E aí eu vou mostrar mais pra vocês uma parte do segundo piso também aqui do Shopping. Aí aqui tem a Lida, aqui é o primeiro piso, tem a Cosmetic aqui, aleatório, claro, tem farmácias, Artex. Aqui também tem o Vacina Ju, que é onde você pode estar se vacinando aqui também. Tem essa loja aqui, ó, que é a Mino, que é de roupa de criança. Aqui na esquina tem essa óptica. Aqui é a Loja Americanas. Aqui na esquina é a Loja de Maquiagem, ó. A Lida, a Lida, a Lida, a Lida. Aqui no meio é a Patinação no Gelo. Ó, gente, aqui é o segundo piso do Shopping. Aqui tem a Mino Chueiro, ó. Tem uma loja grande, tem a Reserva aqui, a Sordila. Aí aqui fica a outra praça de alimentação. Ó, aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem a Pernambucana, a Sintar da Almeida. E aqui é a segunda praça de alimentação, ó. Tem elevadores também. Ali tem a Brumato, o Armazém Natural. Aqui tem o Bob's. Ali o Beburg, que é aquele... Que é aquela hamburgueria de Carlinhos Maia. O samba e também de Barbie, ó. E esse aqui fica no segundo piso aqui do Shopping Rio Mar. Tem escada rolante também. E tem elevador. Ah, e aqui eu vou terminar de mostrar pra vocês o segundo piso. Aqui é o Armazém Natural, que vende produtos naturais. Tem imobiliária aqui, ó. Vou por aqui, que aqui é a Roupy, um ano de Rui. E aí, aqui eu vou estar saindo aqui do outro lado, do segundo piso, pra mostrar mais lojas aqui pra vocês. Aqui tem caixas eletrônicos, ó. Aqui é a Kamikado. Que são... É uma loja home, né? Aí aqui também tem outra escada rolante aqui, ó. E tem mais lojas, como Santa Lola, da Costa, L'Occitane. E tem uma livraria ali também, a Esparência. Aqui também no segundo piso fica o cinema. Aqui também tem outra praça de alimentação, que é onde fica o McDonald's, outras lojas. Tem mais opções também de lanço, né? Aqui é essa sorveteria, ó, que é a moderna. Tem o Girafas, o Burger King. Aqui que é o McDonald's, ó. Com açaí. Aí eu vou por aqui pra mostrar pra vocês outras lojas ali com o C&A e Reiner também. Que tem aqui a Copenhague, nessa esquina. Aqui tem o Game Station. Aqui mais na frente. Eu ainda tô no segundo piso. Aqui tem a Brooksfield, C&A, Renner, Farmer, Maria Siló. Aqui tem outra livraria também, que é a Saraiva. Que agora mudou o nome, a leitura. Aqui tem a Farmer. A Animale também fica aqui. Água de Corpo. E a C&A e a Renner aqui, ó. E a loja também da Crocs.